A maior rede de óticas do Brasil em Birigui, óticas Diniz, pra ver você feliz. E olha, com promoções incríveis, a Helenice tá aqui comigo, vamos começar falando pra quem quiser comprar óculos, o preço tá legal, hein? Ótimo, quem quiser aproveitar, pode vir aqui nas óticas Diniz que a gente tá com a promoção óculos a partir de 10 parcelas de R$ 9,90. Preço muito bom, tem também a promoção, quem quiser, tem seu óculos antigo, pode vir aqui. Quem tem seu óculos antigo, velho, traga que a ótica Diniz vai receber um valor de R$ 100 na compra do seu óculos novo. E se eu quiser comprar, marca Ana Hickman. Ana Hickman tá numa promoção muito boa, 10 parcelas de R$ 29,90, a partir de 10 parcelas de R$ 29,90. Sem contar que tem as melhores marcas do mercado, você encontra aqui nas óticas Diniz. E em Birigui, você encontra em qual endereço? É Avenida Bento da Cruz, 409, então não perca. Aproveita, passa aqui, tem sempre uma ótica Diniz pertinho de você. A maior rede de óticas do Brasil, a ótica Diniz, pra ver você feliz. Aproveita e passa aqui. Pode vir.